Atenção clientes, os bancos não abrem amanhã, sexta-feira, para atendimento presencial. Então se você tem algo para resolver, alguma conta para pagar, algum atendimento que você precisa na agência bancária, fique atento, acompanhe a reportagem. Nesta quinta-feira, último dia útil do ano para o atendimento presencial ao público com horário regular para a realização de todas as transações nas agências bancárias. Nesta sexta-feira, os bancos não abrem, mantendo assim uma tradição de anos, como explica a presidente do Sindicato dos Bancários, Thelma Regina Canisso. Sim, é um dos feriados bancários que se mantém. Tivemos alguns feriados que caíram antigamente de Semana Santa, que fechava quinta e sexta, hoje só na sexta mesmo, e esse se mantém. Isso para balanço das agências bancárias? Sim, apesar de hoje estar bem digitalizado, mesmo assim ainda se mantém esse fechamento, vamos dizer assim, um fechamento anual. No dia 2 de janeiro, na próxima terça-feira, as agências bancárias retornarão suas atividades normais para atendimento presencial ao público. Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile, internet bank, caixas eletrônicas, banco por telefone, correspondentes para fazer transações financeiras. Carnês e contas de consumo, como água, energia, telefone, entre outros, vencidos nos feriados, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Aí paga-se normalmente na terça-feira. Sem juros? Sem juros. Diferente das agências bancárias, as casas elotéricas em Três Lagoas funcionam normalmente nesta sexta-feira e no sábado também. Entretanto, no sábado, exclusivamente para jogos. Abrimos normal, nós vamos abrir horário normal, todas as lotéricas vão atender sexta e sábado. A sábado, a nossa lotérica atende até às 14 horas. A lotérica 1, que é onde nós estamos falando, e a lotérica 2, vai atender até às 13 horas. Mas nesse sábado, a gente vai atender exclusivamente a jogos. Sexta-feira, nós vamos atender contas e jogos. Mas no sábado, vamos abrir exclusivamente para atender a jogos. Porque senão, a gente não vai dar demanda na Mega da Virada, por esse motivo. E como é feriado bancário, sexta-feira, não tem expediente, a gente vai atender contas e jogos. No sábado, somente a jogos, para dar demanda no atendimento do público nosso à Mega da Virada.